O período chuvoso mal começou e os sorrisenses já sentem os impactos da época que promete trazer muita dor de cabeça, tanto para a administração pública quanto para a população, que é a maior prejudicada. Depois da chuva de ontem, o industrial Nova Prata ficou repleto de erosões como essa daqui que o Lucas está mostrando para vocês, que fica bem ao lado da MT242. Depois que a empresa que está fazendo a drenagem aqui no bairro recebeu a informação dessas ocorrências aqui no bairro, eles sinalizaram as erosões para que os motoristas percebam o buraco e tomem mais cuidado ao trafegar aqui pelo bairro. Um vídeo feito com celular mostra um ônibus e um caminhão atolados em uma das ruas do industrial Nova Prata, ainda durante a chuva dessa quinta-feira. O secretário de cidades Ednilson Oliveira disse que desde o ano passado, o industrial Nova Prata está passando por um processo de drenagem para a compactação do asfalto e que agora, com a chegada das chuvas, a situação se complica. Nós já estávamos ali fazendo o cascalhamento das vias, porque desde o ano passado nós estamos trabalhando na questão da drenagem do bairro. Depois dessa drenagem vai vir o asfalto. Então a gente tem que ver primeiro a drenagem, compactação de solo, depois o asfalto. E nós estamos ainda na primeira etapa que é a drenagem. É natural ainda acontecer o alagamento, mesmo porque essa drenagem não está pronta. Então a água daquela bacia, que ali é uma bacia, infelizmente, a água daquela bacia não tem local para ir e ela vai ficar empoçada, por enquanto, nesse período de chuvas. Os empresários, como é uma parceria pública e privada, eles sabem de todo o acontecimento, eles acompanham. Então nós estamos tranquilos em relação a isso e contando aí com a Secretaria de Obras nessa questão do desatolamento, caso aconteça. E se tiver agora um período de 3, 4 dias de estiagem, nós vamos entrar com o maquinário para terminar o cascalhamento. Por que ainda a obra lá do Nova Prata ainda não foi finalizada? É que na verdade são obras, né? Nós contratamos a primeira empresa, chamada Culuene, nós notificamos 3 vezes e depois rompemos o contrato. Passamos para a segunda colocada e ela também veio devagar com o processo da drenagem. Mas mesmo se ela tivesse terminado essa drenagem do Nova Prata, nós não teríamos terminado toda a drenagem da 242. Porque é um conjunto de obras e obra não se faz do dia para a noite. A gente está um pouco fora do cronograma, atrasado sim, mas não quer dizer que nós não vamos terminar.